Bom dia meus amigos, bom dia, são, agora são, sem relógio, mas deve ser 8 horas da manhã, 8h30 no máximo, eu acabei de chegar da academia, 8h30, é deve ser 8h30, não sei que hora que eu levantei, na verdade eu dormi muito pouco essa noite, dormi muito pouco. Os meninos colocaram ontem na internet, aí no Youtube, a respeito da oscilação do e-mail, gente, a gente estava achando estranho que não chegava e-mail, coisa estranha, chegava alguns, a gente respondia, a pessoa não respondia mais, e aí eles foram verificar e o e-mail estava com problema, há mais de 60 dias os e-mails estavam com problemas, tá, então acessem a página lá, e lá tem um outro e-mail que eles vão passar a usar, que estava lá e eles não usavam muito, usavam, é um e-mail que repete o e-mail, não sei bem como é que funciona aqui, isso, mas agora já está funcionando, tá, até a página ali, de contato, ali não tinha o formulário, a gente tirou aquilo ali, até ver o que vai acontecer. Mas eu não vim aqui falar de e-mail, gente, só pedindo para mim lembrar isso agora durante os últimos vídeos, eu vim aqui falar para vocês e é o seguinte, eu vou colocar um trabalho que provavelmente seja em auge, porque eu acho que vai ficar muito longo, que é a história de uma seita que existia no Rio Grande do Sul, e dizem que ainda existe, que sacrificava não só animais, que foi responsável inclusive por tirar os olhos de uma pessoa, é, tirar os olhos de uma pessoa, de um senhor que ele até já morreu, na época veio gente do mundo inteiro para cá, para o Rio Grande do Sul, porque diziam que esse homem teria sido abduzido, mas depois a polícia investigou e descobriu que havia uma seita naquela região ali, foi uma confusão, tinha muita gente importante envolvida, é, muita gente importante envolvida, dizem até que um caso de assassinato que havia acontecido há alguns anos atrás, foi o responsável por esse homem ter perdido os olhos. Não sei até que ponto isto é verdade, mas o fato é que nos dois casos delegados que estavam chegando, é, muito próximos de pessoas muito importantes do Rio Grande do Sul, esses delegados foram trocados, em dois dos casos os delegados foram trocados, foram tirados e o caso meio que foi abafado e ficou por isso mesmo. Tá, mas eu vim contar essa história para vocês aí, já que já estão fazendo aí 20 ou quase 30 anos, um deles está fazendo quase 30 anos e já não fez 30 anos. Então eu vim contar, tem até um depoimento de um ex-governador falando sobre isso, é, falando sobre que foi pedido a ele que ele adiantasse o processo, que ele desse um apoio lá para que o processo andasse mais rápido, para que não se apurasse tanto e nesse momento se afasta o delegado, se troca o delegado e as coisas tomam rumo, é, e eu vou contar isso para vocês no áudio, tá bom gente? Meu abraço a todos vocês.